No vídeo de hoje, trazemos o trabalho com o título Efeito da Secagem na Qualidade Fisiológica de Sementes de Engaço e Pó. Este trabalho foi apresentado pelos discentes Francisco Ronaldo Três Travares, orientado pela professora doutora Demora Gomes e o técnico doutor Eniel Cruz. Na Universidade Federal Rural da Amazônia, em 2021. O Engaço e Pó é proveniente de uma planta arbórea, nativa da América Tropical, e é amplamente cultivada pela população local por fornecer um fruto comestível, madeira boa para a lênia e ser uma espécie apropriada para fingir reflorestamento. A floresta amazônica concentra uma das maiores biodiversidades de plantas produtores de sementes do mundo. No entanto, o desmatamento e a mineração são os principais fatores que ameaçam a preservação desse recurso. As sementes possibilitam a conservação e perpetuação das espécies em diferentes condições ambientais. E para que ocorra a germinação das sementes, o teor de água é considerado um fator essencial, e uma vez que essa condição não seja atendida, a semente não germinará. A dessecação de sementes é realizada através da redução do seu teor de água, e é uma técnica importante para promover a preservação de espécies nativas e a recuperação de áreas degradadas. A conservação das sementes mantém a qualidade das mesmas, até que haja necessidade de serem utilizadas para uma feralidade específica e na época desejada. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da dessecação na qualidade fisiológica das sementes de engaço e pó. O beneficiamento das sementes ocorreu no segundo dia após elas serem adquiridas. Foram avaliados cinco tratamentos. O primeiro com sementes frescas, o segundo e terceiro com sementes que permaneceram no laboratório por 24h e 48h, e o quarto e o quinto, oriundos do tratamento 3, submetidos à dessecação. O período de avaliação durou 19 dias após a semeadura das sementes, e as seguintes avaliações foram realizadas. Teor de água da semente, dias para início de emergência, índice de velocidade de emergência e porcentagens de germinação de sementes mortas e de plantas anormais. Os tratamentos 2 e 3 submetidos a 1 e 2 dias de secagem tiveram uma redução significativa no teor de água, chegando a 40%, mas ainda assim obtiveram uma porcentagem de germinação próxima a 100%. Já os tratamentos submetidos à dessecação atingiram valores menores que 40%, e a germinação reduziu drasticamente até ser nula. Até 40,3% do teor de água, os parâmetros avaliados não foram afetados. No entanto, observou que a partir de 26,5% de umidade, as sementes aproximaram-se do seu grau crítico, chegando ao número máximo de sementes mortas. Novamente, até 40,3%, não houve diferença estatística entre os tratamentos para nenhum dos parâmetros avaliados, porém, abaixo disso, os valores apresentaram uma redução contínua. As sementes de engacipó apresentaram sensibilidade à redução do teor de água, podendo ser classificadas como recalcitrantes no armazenamento, sendo necessário realizar sua semeadura logo após a aquisição dos frutos. Se você gostou, deixa o seu like e não esqueça de acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais.